Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Acostinho Santa. Bom, eu começaria por dizer, e até na relação com o que é o relatório do Tribunal de Contas e o que foi o contraditório apresentado pelo Ministério da Educação, que reiterar aquilo que já disse em resposta à Sra. Deputada Carla Castro. Este plano é desenhado em 2021, quando ainda estávamos em pandemia, na sequência de duas resoluções de Conselho de Ministros para o funcionamento do final do ano letivo que terminou em 2020 e do funcionamento do ano letivo 2020-2021. Num contexto em que os únicos estudos que havia a nível internacional e também alguns a nível nacional sobre possíveis impactos na recuperação das aprendizagens, eram extrapolações a partir de estudos já previamente existentes sobre o impacto das perdas de aprendizagem durante o verão, extrapolando-se para aquilo que seria contando os mesmos períodos de encerramento. É uma metodologia que foi muito questionada também por alguns académicos, porque durante o verão não há acesso a qualquer tipo de ligação com a escola e durante a pandemia com muito prejuízo houve e também porque há uma série de condições condicionantes sociais e emocionais que estiveram associadas ao período da pandemia que não são reproduzíveis durante o período das férias de verão, como é evidente. E é por isso que foi isso que motivou este nosso plano de banda larga. Ou seja, ouvindo as escolas, ouvindo vários interlocutores, fomos recolhendo várias ações que nos foram sistematicamente sinalizadas como potencialmente relevantes para criarmos este leque de possibilidade para as escolas. E algo que nos foi dito, como o Sr. Deputado referiu e bem, foi que mais do que um mini conjunto de medidas top-down, ou seja, o Ministério identificava três ações e as escolas, quer elas fizessem sentido, quer não fizessem, iam implementá-las, o que as escolas nos pediram foi este reforço muito grande da autonomia e até escrevemos no programa do Governo em linha com o que a Sra. Deputada Carla Castro referiu, a possibilidade de muitas delas se tornarem normais, regulares, ou seja, não precisarem nem de projetos de inovação, nem de contratos de autonomia, nem de planos específicos, e é esse o caminho que estamos a adotar, em linha, como o Sr. Deputado referiu, com um caminho de progressiva crescente autonomia pedagógica das escolas que já se tinha iniciado nos anos anteriores. Portanto, este é o contexto de partida, vamos agora àquilo que aprendemos ao longo destes dois anos, portanto, nós temos, como referi, temos quatro relatórios de monitorização a partir, como fonte de informação, as próprias escolas, temos resultados de provas de afrição de 2022, temos estudos amostrais exploratórios para o ensino básico e para o ensino secundário, temos estudos observacionais de algumas ações específicas com mais impacto, e aqui não é percepção de impacto, é com mais impacto na recuperação das aprendizagens, temos dois relatórios sobre os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, temos o relatório do Observatório da Psicologia e Bem-Estar sobre o bem-estar emocional nas escolas, temos o questionário que foi feito sobre o apoio tutorial específico que foi alargado ao ensino secundário, o relatório de monitorização da medida Estuda em Casa Apoia, que permitiu desenvolver mais de 4 mil recursos digitais para os alunos poderem estudar com mais autonomia nas diferentes domínios em que poderão ter tido aprendizagens deixadas para trás, o relatório de progresso também concorrelações com resultados do projeto da Academia de Líderes Ubuntu, também do projeto Coopera, que teve impacto relevante, e temos também agora, como eu referi, em conclusão, pelo lado do IAVE, o estudo diagnóstico de 2023, que replica o que foi feito em 2021. O que é que nós encontramos em termos de correlações, no impacto, no desempenho dos alunos? Encontramos, em primeiro lugar, uma constatação que diz respeito à intensidade das ações, ou seja, quanto mais medidas foram aplicadas, quando as medidas são mais, em número, há mais impacto, ou seja, quando o portfólio é mais vasto, encontram-se melhores resultados. Isto motivou, aliás, só fazer aqui um parênteses, há um estudo da EPIS que nos foi apresentado agora, que mostra exatamente a mesma coisa para o primeiro ciclo. Mostra também um fator acelerador do trabalho sobre competências não necessariamente relacionadas com a disciplina. Portanto, não houve o trabalho das competências sociais. Não prediz, mas acelera melhorias de resultados. E num dos estudos cuja leitura eu sugiro, o dos estudos amostrais e exploratórios, aquilo que se foi feito, foi um estudo feito pela Universidade de Évora, foi ir às escolas onde se podia controlar ações que foram desenvolvidas, ações que não foram desenvolvidas, nas escolas em que se evidenciaram melhores resultados nas avaliações internas, e perceber qual tinha sido o conjunto de medidas mais relevantes. E vou já terminar, Sra. Presidente, mas só dar nota que no primeiro ciclo, as ações escola a ler, avançar recuperando e capacitar para avaliar foram os que tiveram mais impacto mensurável. No segundo ciclo, as centradas no início do ciclo e na avaliação. No terceiro ciclo, as relacionadas com leitura e escrita. E no ensino secundário, um grande papel das tutorias e da abordagem interdisciplinar do currículo. Muito obrigado.